Casais das novelas que estão juntos na vida real, Camila Queiroz e Kleber Toledo. Protagonista de Verdades Secretas, Camila Queiroz encontrou o amor de sua vida, Kleber Toledo, enquanto gravava Etamundo Bom, trama de época levada ao ar em 2016 na faixa das 18 horas. No final do folhetim, eles assumiram um romance, em 2017 ficaram noivos e se casaram no ano seguinte. O amor e o trabalho deram tão certos que eles comandam juntos o reality da Netflix, Casamento às Cegas, Sofia Abraão e Sérgio Malheiros. Atriz e influenciadora digital, Sofia Abraão se encantou com o também ator Sérgio Malheiros nos bastidores de Alto Astral. Novela das 19 horas levada ao ar em 2014. O casal contou com a ajuda do autor da trama Daniel Ortiz, que escreve também Salvi-se Quem Puder. O casal está noivo e divide o mesmo teto, luxuoso, no Rio de Janeiro, mais precisamente na Barra da Tijuca, e conta com a companhia de dois cachorros, Lídia Brondi e Cássio Gabos Mendes. Lídia Brondi largou a TV há mais de 30 anos, mas foi nos bastidores de uma novela que ela encontrou o amor da sua vida. Cássio Gabos Mendes contracenou com a então atriz em Meu Bem, Meu Mal 1990, e desde então, os dois estão juntos. Bastante discreta quanto à sua vida, Lídia não está nas redes sociais, mas aparece em alguns posts do marido, e gosta de se declarar em datas especiais. Desde que deixou a TV, Lídia se formou em psicologia e atua na área, enquanto Cássio segue como um dos atores mais renomados das novelas atualmente. André Beltrão e Maurício Farias se conheceram nos bastidores da novela. Não foi na frente das câmeras que os dois se conheceram, mas nos bastidores. André Beltrão brilhava como a Lisa de A Viagem 1994, quando conheceu Maurício Farias que trabalhava por trás das câmeras. Os dois se apaixonaram e seguem juntos até hoje, tendo trabalhado no mesmo projeto inúmeras vezes. Sendo o último a novela, O Lugar ao Sol 2021, João Vitor Silva e Mariana Molina. Verdades Secretas exibida em 2015, rendeu frutos para dois atores em especial, Mariana Molina e João Vitor Silva, conhecido também por ter feito o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na trama recheada de sexo e suspense, eles tiveram a oportunidade de se conhecerem melhor nos bastidores e lá se vão sete anos de amor e felicidade. Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira Em make da Globo levado ao ar em 2014, o Rebu foi uma novela premiada e elogiada por público e critica. Sophie Charlotte e Daniel Oliveira formaram um casal e se tornaram um dos destaques do coletivo. Ela deu vida a Duda e ele a Bruno Ferraz, que morre misteriosamente no primeiro capítulo. O casal subiu ao altar em 2015 e um ano depois nasceu o ódio. Daniel também é pai de Raul e Moisés, frutos de seu relacionamento com a atriz Vanessa Giacomo. Vladimir Brichita e Adriana Esteves Em 2002, o destino cruzou os caminhos de Vladimir Brichita e Adriana Esteves. Os atores integravam o elenco de Coração de Estudante. Ele como peão meio vilão Nélio com áreas de comédia e sedutor, e ela como a vilã Melinha. Em 2016, se casaram e no mesmo ano nasceu Vicente, o único filho do casal. Vladimir é pai de Agnes e Adriana, de Felipe, frutos de seus antigos parentes. Sempre discretos, Vladimir e Adriana evitam falar de suas vidas pessoais. O casal trabalhou juntos em Cubanacan, Segundo Sol, e Amor de Mãe, Bianca Bim e Sérgio Guizé. Em novembro de 2017, a Globo começou a exibir O Outro Lado do Paraíso, trama escrita por Valsir Carrasco protagonizada por Bianca Bim. O enredo pesado contava com Sérgio Guizé como par românico de Clara. Da telinha para os bastidores e a vida real foi um pulo. O casal está junto há cinco anos com direito a casamento no civil e no religioso, em cerimônia realizada na Amazônia, em 2018.